Eu não entendo de onde tira-se a ideia de colocar esta matéria em apreciação, uma matéria que precariza o trabalho adolescente. Exatamente no momento em que há um crescimento do trabalho infantil no Brasil, nós vivemos uma recessão. Temos 15 milhões de pais e mães de família desempregados. E vossas excelências ainda trazem uma matéria que quer colocar a criança no lugar do pai e da mãe a sustentar a casa. Sejamos claros, a legislação atual, ela permite o trabalho do adolescente em condição de aprendiz. Em momentos anteriores, sentados aqui, a presidência do Conanda e empresários sérios do Brasil, todos concordamos que nós não podemos ter essa flexibilidade. Senhoras e senhores, não é hora de mexer com legislação sobre trabalho infantil. É hora da gente fazer mudança na legislação sobre trabalho. Senhoras e senhores, a retirada é o mínimo, porque essa matéria hoje aqui é uma ignomínia, é uma vergonha. Obrigada, deputada Maria. Consulto para falar contra o requerimento de retirada de pautas. O deputado Paulo Eduardo Martins gostaria de fazer suas colocações. Deputado Kim Kataguiri. Deputado Kim Kataguiri, então. Senhora Presidente, eu sou ator de uma das propostas de emenda à Constituição que estão apensadas e que tratam justamente sobre esse tema que foi levantado pela deputada Maria do Rosário. Eu discordo respeitosamente e veementemente da deputada. Foi uma PEC que eu apresentei ainda em 2019, justamente para permitir que os filhos com 16, 17 anos de idade possam sim ajudar os pais, possam sim começar a trabalhar. Não vejo mal nenhum nisso. A gente está fazendo a ressalva na proposta de emenda à Constituição que o filho vai continuar estudando, vai continuar sem prejuízo nenhum dos seus estudos, dos seus aprendizados e não vai poder exercer trabalho perigoso, insalubre ou correr qualquer tipo de risco para o seu desenvolvimento psicossocial. Portanto, a PEC apresenta todas as preocupações e todas as ressalvas para que o adolescente continue estudando, para que ele mantenha a sua integridade física, psíquica e para que ele se forme, para que ele trabalhe e possa trabalhar, tenha esse direito de trabalhar, essa liberdade de trabalhar dentro do mercado formal. Porque a gente sabe que o que acontece hoje é que o adolescente que precisa trabalhar acaba sendo jogado na clandestinidade devido à exigência de uma legislação que está completamente descolada da realidade. Então, quem quer trabalhar legalmente, quem quer trabalhar regularmente, não tem esse direito garantido. O trabalho não faz mal a ninguém, não é uma chaga, não é uma pena, pelo contrário, é algo que ajuda a dar valor em relação àquilo que os pais conquistam e muitas vezes dão para os seus filhos e ajudar a criar e gerar valor e preparar aquela criança para o futuro. Muitas vezes, quando ela se encontra desconectada do mercado de trabalho, desconectada ou aprendendo matérias na escola, desconectada com a realidade que vai enfrentar no mercado de trabalho, e isso se apresenta como uma dificuldade futuramente. Portanto, defendo que essa PEC seja votada hoje, mesmo porque a gente não está falando de, no meio da crise econômica, aprovar esse texto. A gente está votando aqui a admissibilidade para depois se criar uma comissão especial e dentro da comissão especial a gente tem um amplo debate sobre os benefícios e os malefícios dos adolescentes trabalharem. Na minha avaliação, os benefícios são muito superiores aos malefícios para que os adolescentes possam trabalhar, possam ajudar em casa, possam começar a aprender uma profissão e isso regularmente, isso dentro da lei e não sendo obrigados a trabalhar na clandestinidade, a trabalhar no mercado informal. Como hoje, 40% do mercado de trabalho e da mão de obra está, infelizmente, no mercado informal justamente por causa desses entraves, justamente por causa desse engessamento da nossa legislação, principalmente em relação ao jovem, ao adolescente. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.